Tá, desde pequeno sempre vi youtubers ir nesse tipo de evento onde só tem gente estranha Youtubers gordurentos, cheio de doenças, pronto pra tirar foto pro seu público Majoritariamente fanto juvenil Só que como eu era pobre, fudido e sem emprego Eu não inventava de ir porque eu era pobre e muito menos tinha interesse Porque era totalmente fora da minha realidade Mas acho que as coisas deram certa, não sei 4 meses sem vídeo Tá, mas de qualquer maneira eu finalmente pude ir nesse tipo de evento E assim como as pessoas que nunca foram, não teve a chance ainda de ir Eu mesmo resolvi gravar toda a experiência Vou mostrar pra vocês o meu ponto de vista e no final vamos ver se vale a pena ou não Até porque o evento ocorre em São Paulo E todo mundo sabe que São Paulo tem uma vista linda e maravilhosa E quando você chega lá e respira, você constantemente começa a torcer do nada de tanta poluição A minha aventura começa acordando 3 e meia da manhã Porque eu tinha que ir logo E eu começo a me arrumar pra poder ir Mas o meu medo já ia acabar me atrasando Então tipo, eu tive que chegar e chamar o Uber e nem o Uber tava aceitando Eu já tava achando que eu ia perder Tô fudido Baba Bowie Fé que alguém aceita Vou mandar um por favor ainda pra ele, né mano Pode fazer a boa por favor Estou a caminho, nem foda Estou pra pegar uma viagem pra São Paulo Tô quase me cagando aqui de medo de não conseguir Seja meu herói Vou acelerar Vou acelerar Eu fiquei trocando mó ideia com o Uber e pensa no Uber gente boa, véi Tudo na vida a gente aprimora, né mano? Exatamente Mas foi o que? Foi a primeira mulher ou você já teve outro namoro? É, eu sou tipo Chegando no aeroporto eu já fui correndo pro portão lá e praticamente faltava só eu Mano, quase que eu não consigo Quase que eu não consigo Foi sofrido Mas eu tô indo lá Caraca, mano, já era o ch... Mano, eu sou a última pessoa a entrar no bagulho, véi Tanto que na hora que eu cheguei no avião tava todo mundo lá, menos eu Parece que foi só eu chegar que a decolagem foi, mano Chegamos, rapaziada Saímos de lá já Acabei de sair Vambora Depois de chegar eu fui atrás de comer alguma coisa Que eu tava com fome, que eu não tinha comido nada desde que eu acordei 25 conto, rapaziada Um cafezinho pequeno E um enroladinho que não tem recheio Pois é São Paulo, né? E depois de pagar tão caro pra tão pouco Eu fui dar uma voltinha Porque ainda não liberou o check-in do meu apartamento Então eu fiquei fazendo qualquer coisa aleatória Daí eu fui sentar pra ficar liberando dopamina Pro tempo passar mais rápido Até que do nada uma senhorinha pediu ajuda pra mim Pra pegar o Uber e tal E ela não tava sabendo pedir E eu fui ajudar ela Isso é o Uber? Sim, é porque eu tô ajudando ela Do lado direito, onde tem os ônibus? Sim, sim, a gente vai ir Tá lá na frente Ele falou pra gente ir lá É Tem como abrir o porta-malas pra colocar aquelas malas ali? Fechou Hã? Não, eu vou Eu tô esperando aqui Porque Alguém não vai te buscar? Foi, certinho, hein? Vai lá, hein? Boa sorte Só entra aí A mala tá ali Nada, viu? Se cuida, viu? Sem nada não Tchau, tchau É, ganhei mil social credits Depois de ter ajudado a véia Eu chamei o Uber pra ir pro metrô mais próximo Porque eu tinha que ir pro meu AP já Só avisando que pra pegar o Uber no aeroporto é um inferno Mas deu tudo certo Andar de metrô em São Paulo é o melhor meio de transporte Se você tiver indo pra algum lugar longe Só que eu acho um pouquinho complicado Mano, como é que tu entende pra que lado que vai isso aqui? Mano, lá onde eu moro não tem Só tem mato Só tem cavalo aqui Pera que eu tentei usar o Google Maps Mas eu não entendi nada Eu fico totalmente perdido E fico pedindo ajuda Porque eu não sei andar de metrô Com licença Pra eu pegar Faria Lima é só ir até o Luiz Aí lá eu pego linha amarela Isso Obrigado, viu? Sabe me dizer qual o sentido eu pegar pra ir pro Faria Lima? Ali é Luiz, só Ah não, beleza E nessas idas do metrô acabou que o moleque do nada me reconheceu Fiquei até assim, oxi Tamo junto Valeu, parceiro Tamo junto Valeu É nóis E não importa Toda vez que eu tô em São Paulo Eu fico pedindo ajuda de desconhecido Porque eu não sei me locomovei lá, véi Agora a missão é ir pro apartamento O tamanho desse lugar Nunca sei onde ia sair Depois disso eu finalmente achei a saída Aí eu andei Vi gente Desce a escada rolante Passei pela ponte do braço Quase passei em cima de uns pombo E dê glória a Deus Que finalmente cheguei no meu apartamento Que aluguei Cadê o apartamento? É esse daqui mesmo Finalmente Bacana aqui Tá, agora vou tomar o meu banho Mano, tomei meu banho Tô arrumado pra ir Tá ligado? Agora eu tô chamando o Uber pra ir pra o evento Já são três e oito Então Vou lá Quando chegar Eu volto pra falar pra vocês Valeu, hein, mano Até mais Boa tempo pra você Chegamos Finalmente nessa porra E o dia de hoje só vai ser influência Pode entrar influência nessa merda Daí só vai a imprensa Tik Tok Youtuber Streamer E um pessoal que pagou seis mil reais pra estar nesse mesmo dia que os do Influencer Porque é bem mais vazio e é mais tranquilo de estar andando E quando eu cheguei lá só me deparo com uma fila enorme Mas como essa na minha primeira vez indo pra BGS Eu já sabia que era só pegar o crachazinho E ir lá pra fila e entrar Pronto E agora que a gente entra no evento Na BGS É isso Entrei no evento Grande bosta É, depois de todo o sofrimento Finalmente eu entrei no evento Daí eu comecei a andar por aí Enquanto eu tava esperando alguns amigos meus chegarem lá Daí eu parei pra ver os biscoitos da Balduco Fazendo algum tipo de competição de cosplay Sei lá E olha que cara fofinho Aí eu passei pelo stand da JBL Tinha um pessoal dançando Andei Vi mais gente dançando Andei, andei Até que eu me encontro com a primeira pessoa que me conhecia E ele é mais nada menos que O RENTUNI Eu acabei me encontrando com a Reply também Dei um abraço nela E continue andando por aí E a BGS é basicamente isso Tu ficar andando, andando Pra lá e pra cá Esse ano eu sinto que tava bem fraco mesmo Não tinha quase nada de interessante pra fazer Aí não sei se você quer ficar na fila esperando pra ganhar um copo Aí é a única coisa de item interessante A única coisa interessante é você andar lá e achar algum amigo teu Se não é o cara com o palmo mais grande do YouTube Ou achar algum YouTuber que tu gosta Você andar por aí e ver alguns stands legais E naquela loja no meio do evento Que vende pela metade do dobro Ficar jogando aqueles PCs aleatórios Ficar lá pro pessoal testar Ficar observando os cosplayers no evento Olhar periférico gamers que você vai falar É, no dia que eu for rico eu compro Ficar na fila pra poder testar um jogo por 5 minutos Sendo que sei lá Eu só acho melhor você esperar sair E quando você estiver cansado e com fome E você resolve caçar alguma coisa pra comer E você percebe que o preço é absolutamente caro Estupidamente caro Malditamente caro Eu sou medicara Doençamente caro Um mac lanche feliz lá no evento Estava por 40 reais O que? Mas resumindo meu primeiro dia na BGS Foi ficar andando à toa Conversando com outros criadores de conteúdo Tirar foto com alguns fãs que me reconheceram lá E a gente não fez nada praticamente o dia inteiro Depois do evento meus amigos foram no shopping Comer alguma coisa lá Que era mais barato Depois de comer a gente foi embora E a gente acabou saindo no lugar Que a gente nem sabia onde estava Mano, eu acho que essa aqui não é a saída da BGS Será que essa aqui é a saída da BGS? Nada a ver Isso aqui é a saída de emergência? Muito foda Fica uma retardada mandando foto no WhatsApp É, então, de jeito Eu quero a foto do cu Não é a foto do cu Será que não vai sair, mano? Será? Olha esse reboco na parede Meu Deus, será que sai? Nossa, será que não saiu? Oxi, doido Oxi Mas pegou um atalho Onde é que não vai estar? Depois disso, todo mundo se separou E cada um foi para o seu apartamento Daí soprou só eu Voltando para um apartamento Daí eu finalizo o meu primeiro dia da BGS O segundo dia começa com eu acordando bem tarde Porque eu estava cansado do outro dia Então eu comecei a me arrumar Para ir direto para o evento Chegando lá estava bem cheio Porque hoje é liberado por público Então eu entrei no evento E é basicamente a mesma coisa de ontem Não muda praticamente nada Você vai ficar andando Você vai tirar foto com o inscrito Conversar com outros influencers Pipipi, popopó E foi isso quase o dia inteiro Eu digo quase Porque hoje tem uma novidade Lá escondido no evento Tinha uma salinha Que só podia entrar Quem tivesse um milhão de seguidores Em qualquer plataforma Então eu já estava na expectativa Que fosse algo Uau, muito foda Eu só podia entrar Quem tiver um milhão de inscritos Deve ter várias coisas legais Fala para comer Nossa Não, não tinha nada Olha, espaço aí da Espaço aí reservado Vazio, tem nada Só tristeza e depressão Tem porra nenhuma Ri não, digo Não ri Não ri Olha só Ah, uma fominha, né Vamos comer alguma coisa Bora comer alguma coisa, digo O que que tem pra comer aí, mano? Pau e água Pau e água Não tem nada Só bom café Só bom café pelo menos Mas tá tudo bem Nessa salinha eu conheci várias pessoas Eu conheci o Luan Gameplay Ah, eu vou chutar um preto Conheci o Kerbitos Eu conheci o Godenot Conheci a Angela do Bemilar E eu digo Opa, falei Opa, falei Opa, falei Opa Enfim, eu conheci muita gente lá E foi muito da hora Depois de evento O pessoal convidou nós Pra ir pra ir pra um after Numa balada lá na Augusta Eu não sou muito da vibe de balada Até porque eu não bebo E eu sou bem caseiro Mas eu fui lá mesmo assim E eu juro pra vocês Quando eu cheguei lá E desci na sala de dança Eu me senti como se eu estivesse no inferno Eu não sei, véi Deve ser alguma coisa na minha cabeça Que eu sou... Mas eu me diverti demais lá Eu dancei pra caralho Conversei Suei que nem um porco Porque tinha uma rapaziada que eu conhecia Daí a gente se sente até mais confortável Né, véi Eu juro pra vocês Que eu não tava louco Eu só tava feliz Deu até uma hora Que eu tava morto Que eu não queria mais fazer nada E meu amigo já tava doidão Ao ponto que ele tava desmaiado na cadeira Então eu fiquei cuidando dele Até a gente ir embora E agora o que resta É aquele sentimento Que você tava dando pra casa Todo cansado Todo moído E só pense em descansar E lembrando de como foi Divertido o seu dia Dos bons momentos que você teve Com seus amigos E que os momentos que talvez Nunca mais voltem E que talvez seja a última vez Que você se divirta assim Mas no fundo Você sabe que valeu a pena E vai lembrar disso pra sempre E é com isso Que eu finalmente Acabo o segundo dia Coisa boa, hein? Clíder Tá, no terceiro dia Eu já fui metendo o pé Do meu apartamento Porque eu só paguei três diárias Então eu fui pra casa De um amigo Lá o MK Que mora em São Paulo E eu acabei ficando por lá O dia inteiro E eu nem fui pra BGS Nem ele A gente tava cansado E ele já ficou lá vendo TV E fazendo qualquer coisa aleatória Chegando de noite O pessoal da BGS Falou que ia ter um after Numa balada E aí eu e meus amigos Marcos se encontrar lá Só que eu fiquei sabendo De última hora Que o Digo foi convidado Pra uma festa do Flow Daí eu perguntei Digo Que porra de festa do Flow é esse? Aí ele falou Ah, é uma festa aí Que eu fui chamado Aí eu perguntei pra ele Ô, você não consegue Liberar pra nós não? Aí ele falou Ah, eu vou vir aqui A gente não foi nem convidado A gente tava caminhando de lá Porque quem foi convidado Foi o Digo O Digo só falou com o cara lá E ele liberou Mas a gente tava sem certeza Que ia liberar pra nós quatro Então era nosso maior medo E por coincidência Eu tava indo com a camiseta Do David Jones que eu fiz Não, não Não me pergunte Por que que eu tava usando Mano, a gente vai pra um Flow Games Que a gente não foi convidado Eu tava com a camiseta Do David Jones Eu e o Léo tava no Uber Quase chegando já Mas não chegou Na festa do Flow N... N... Aule! Os nossos dois amigos Não foram convidados A gente vai meter o louco Fala aqui, né? Tá ligado? Acho que é isso que estão aqui, ó Aê, mano Porra! A festa do Flow Desenrolou, mano É aqui, né? É aqui, mano Aí devia que vocês dois Têm cara de playboy Porque nós dois Têm cara de mendigo Aí é foda Mendigo, né? Carinha, mano Daí a gente falou Que foi convidado Sei lá o que E aí demorou um tempinho Mas finalmente Lembrou pra nós quatro Mano, é que tamo, velho Cara, maneira, é, velho Chegando lá A gente começou a andar por aí Pra ver o que que tinha E a primeira coisa Que eu fui ver É se tinha comida grátis Oxe, é só pegar um hamburguerzinho E comer Nossa, que doideira De comida tinha hamburguer Que por sinal Tava bem gostosinho Um bolinho de chocolate Bebida E Red Bull infinita Eu queria muito ter uma dessas em casa Mas ficou lá comendo e conversando Também tinha muita gente famosa por lá A grande maioria era um pessoal Que já participou do Flow E um pessoal Que a gente não fazia ideia De quem era Só tava lá Ele tá com a camiseta do David Jones Aí eu vou te olhar ali pro lado E tá o David Jones Nessa do David Jones Estar lá por coincidência Meus amigos ficaram me incentivando Pra tirar foto com ele Usando a camiseta E aí ele tava tirando foto com o pessoal E eu não queria atrapalhar Ou coisa do tipo Mas aí meus amigos ficaram incentivando Tanto que eu fui Aí fulá Cheguei nele Ele já tava saindo Eu pedi pra tirar foto com ele Aí ele aceitou de boa Eu não sei se ele viu a camiseta Mas parece que ele viu Não sei Ainda tirou a foto rapidão E é isso A gente não tinha certeza Se ele gostou muito bem da ideia Mas ele parecia que ele tava bem sério E sei lá Ele achou paia Ele não falou nada da camiseta Tá Depois disso foi chegando mais gente lá E a gente encontrou O dublador do filme do Mario E agora uma das pessoas que eu jamais pensei que ia tá lá Era o dublador do Kratos Mano eu sou muito fã de God of War E conheci o Ricardo Jorês Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida Eu lembro até que em 2018 Ele mandava salve pra todo mundo no Facebook E eu fui um deles Eu vou até achar o áudio Mano esse cara é muito humilde Ele ficou mó tempão conversando com a gente lá Tiramos foto Limitou os personagens Mandou salve até pra quem não tava lá Mano esse cara é muito foda véi Depois de um tempo até apareceu o Renato Cariani mano Do nada Acabei achando o Batista lá também Enfim Lá a gente comeu Começou bastante Conheceu muita gente A gente acabou sendo bem tarde de ir lá A gente aproveitou que o nosso amigo tava de carro E a gente foi pra casa do Léo Todo mundo dorme lá Juntinho Abraçadinho Ok, o quarto dia eu acordo na casa do Léo com meus amigos Tomou um café E a gente começou a se arrumar pra ir pra BGS Na casa aí do Léo e Miquel Belos pênis Caramba Belo pênis meu amigo Por que? Peinei e caguei Caramba Peinei e cagou Que merda Não, mas tu cagou nas calças? Peinei e só sou um tipo melado escorrendo Era num sábado então ia muita gente Como eu não fui ontem Eu fui hoje pra poder tirar mais fotos com meus inscritos Porque tem um pessoal que foi lá me ver A gente foi pra BGS A gente ficou lá Marquei um pouco pra tirar foto com o pessoal que me conhecia Daí o pessoal começou a ir lá Tirei várias fotos Um cara até pediu pra eu assinar o Playstation 5 dele Só que eu fiquei Mano, eu não sei nem fazer a assinatura, velho E eu assinei Eu caguei o PS5 do moleque Nem caguei Daí outro pediu pra eu assinar a camiseta dele Eu fiquei Mano Qual é, velho? Deu até uma hora que uma velha confundi eu com o João da Poliana Porque tinha o pessoal tirando foto comigo Ela pensa que é só o João da Poliana Mas eu expliquei pra ela que eu não era Era só uma versão pobre dele Ela pensou que eu era o João da Poliana Chegando de noite a gente já tava indo embora do evento E a gente tava indo pra um after Que viaja um pessoal lá que a gente conhecia E lá era um lugar bem bonitinho Tinha patins, comida E lá era bem confortável de estar conversando Lá era como se fosse num filme antigo De tão bonitinho que era o lugar, velho Eu até tentei andar de patins E a Angela me ajudou a andar Só que eu sou muito mula Até o Diego tava tentando, velho A gente ficou até tarde lá Até umas 4 horas da manhã Daí o pessoal queria ir embora Só que o Uber tava muito caro Até o Jean tava lá E teve a brilhante ideia de usar o Google Maps E guiar todo mundo até a estação mais próxima Porque aí ia sair mais barato do que andar de Uber Ó, os caras que horas? 4 horas da manhã Tá tudo caro os Uber Daí o que? Um monte de imbecil ali pro metrô Foda-se Daí foi um bando de imbecil na madrugada Seguindo um cara só Como se ele fosse um mago Com o mapa do tesouros Pra onde agora, Líder? Pra onde agora? Pra lá E a gente seguindo ele, velho Pô, se a gente continuar reto E aqui no final subir A gente vai direto pra beleza Segue reto Segue reto Volta dizer Puta que par... Só que foi muito engraçado Foi uma experiência única Olha essa rua aí, ô Douglas Hã? A rua aqui? Poxa, a minha rua é! 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 Rua Douglas Rua Douglas Rua Douglas Famosa Rua Douglas Como assim? Uou! É o Steve Jobs Mocca iPhone Steiner? Quatro e vinte, parceiro Uiii! Olha, olha a madrugada, mano Olha o teto de becil Mano, não vai morrer Não vai morrer, né? A gente vai assaltado Não vai morrer Não vai morrer Ué, o que que deu aí? Reunião parou todo mundo? Viu a particular com a gente? Oxe, todo mundo que fofo, mano! Ah, vocês são muito fofos Que aí? A gente tava esperando, mano A gente é amigo Ah, todo mundo... Os caras esperou Que nós ficamos lá parados Tentar resolver Olhou pra trás Aí chegando lá O pessoal se despediu E é isso A gente voltou pra casa do Léo E era umas seis horas da manhã E eu só cheguei lá e dormi É, mas acho que é isso No outro dia eu não fiz nada Eu só peguei o ônibus E voltei pra casa Agora se vale a pena É individual pra cada um Porque pra influência é uma coisa E pra uma pessoa normal Que vai lá curtir o evento É outra É uma experiência totalmente diferente Então tenha isso em mente Vale a pena se você quiser conhecer Seus amigos virtuais E curtir um pouquinho Lá em São Paulo e tal Eu recomendo vocês só um dia só Porque os outros dias Vai ser repetitivo Vai ser a mesma bosta de sempre E se você não for de São Paulo Saiba que ir pra lá É muito caro Não sei se vai valer a pena É de cada um Eu acho que o que vale mesmo É o after e os amigos Fazendo seu caminho Mas é, essa foi a minha experiência Espero que vocês tenham gostado Deu muito trabalho esse vídeo Então por favor Só deixa o like aí Então é isso Valeu e fui!